Então, isso aí incomoda a gente. Porque isso aí vai fazer despertar muita gente. E eu já despertei muito. Inclusive, uma delas foi minha prima. Uma das delas foi minha prima. Minha prima de 19 anos. Eu mostrei aqui. Ela está um pouco envergonhada e tal. Mas quando eu falei para ela, você tem que pensar assim. Fui corrigindo o tempo todo. Ela falou assim, porque eu quero ir para Portugal, não sei o que. Eu perguntei para ela, quando? Já definiu a data? Ela falou, não sei, mas quando... Não, não, não é assim. Se você escolher que você vai daqui a 30 dias para Portugal, você vai daqui a 30 dias para Portugal. É exatamente assim. Você é que escolhe. Você já escolheu? Ou você está escolhendo porque você acha que é possível? É aquele exemplo até que o Heliculto falava assim. Você acha que se o criador for escolher o carro, você acha que ele escolheu o carro que você está escolhendo? Será que ele ia escolher? Eu vou dar até esse exemplo. É mais ou menos assim. É mais ou menos isso. Então, pessoal, a técnica que eu quero trazer aqui hoje para vocês, que não é novidade, mas eu quero exercitar aqui com vocês. E acho que não vai dar tempo de olhar os comentários. São 8h05. Queria muito ler os comentários de vocês, mas acho que não vai dar tempo. Já está muito ao avançar da hora. Pessoal, olha só, quem puder, pessoal, quem puder, e quem tiver sentindo a sua inteira divina, o que vai fazer? Eu peço assim, por favor, gentilmente, quem puder fazer a técnica comigo agora, que faça. E o que precisa disso, pessoal? Preciso que vocês peguem um pedaço de papel ou uma caneta ou um lápis. Só isso. Então, eu vou dar um tempo aqui, vou me abastecer aqui da água. E quem quiser fazer, de voluntariamente, gentilmente, quem sentir vontade de fazer, eu falo assim, pessoal, porque com muito respeito a todos vocês e respeitando o livre-arbítrio de cada um. Então, por isso que eu falo dessa forma aqui, educada, respeitando e emanando amor para todo mundo. Então, quem quiser fazer um exercício comigo aqui, pegue um pedaço de papel e um lápis ou uma caneta. Pode ser qualquer papel. Tá bom? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou aguardar vocês, tá? Eu vou aguardar vocês e vou ali, vou ali que eu vou pegar mais, vou ali pegar mais água, vou beber uma água e quem já estiver com ele em mãos, escreve eu aqui no chat. Quem já estiver com ele em mãos, escreve eu aqui. Então, eu vou fechar a câmera aqui rapidinho, eu vou ali, vou pegar uma água e tal, vou guardar a água ali também, que já está finalizando a live, E aí, quem já estiver com papel, caneta e mão, escreve eu aqui no chat que eu vou ensinar uma técnica bem bacana aqui para a gente poder fazer juntos, tá? Para a gente cocriar juntos, chegou a hora, tá bom? Então, espere que eu vou voltar aí, tá bom? Enquanto isso, pessoal, as 50 pessoas que estão assistindo aqui, não esqueçam de se inscrever no canal, de compartilhar. Pessoal, eu preciso que vocês façam o boca a boca, tá bom? Que vocês divulguem esse trabalho aqui para mais pessoas, tá? Pessoal, eu tenho um trabalho onde eu falo só sobre saúde, né? Eu estou trabalhando com um suplemento fantástico, tá? Ajudando muita gente, é novidade, esse produto é 100% meu que não é meu, né? O criador que me deu o insight. Que está fazendo um sucesso fantástico, tá? Então, não fique fora dessa, se você quer aprender sobre saúde e tal, o link, se eu não me engano, acho que está aqui embaixo, ou de repente vai estar, ou o link vai estar rolando aqui no chat, chama-se Badum Modular, onde eu só falo de saúde. Então, não esquece de se inscrever, tá? E de compartilhar. pessoal, pessoal, já vou voltar. Quem já tiver com papel carinho de mão, escreve eu aqui no chat para poder saber, tá bom? Já vou voltar já. e aí, tá bom? E aí, tá bom? tá bom? Bom, estou de volta, pessoal. Todo mundo aí. Eu estou vendo aqui. Deixa eu ver aqui. Um monte de gente escreveu eu, a Kátia. A Rosemary, a Cossita, a Sérgio. Todo mundo é o bacana. Vamos lá. Pessoal, eu quero que vocês idealizem aquilo que você quer. Aquilo que te torna feliz. Larga as crenças. Larga. Solta. 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 Você é uma hora de soltar. Solta tudo. Você está livre. Você pode escolher o que você quiser. Por exemplo, você quer ficar curada? Então, você vai escrever agora, nesse exato momento. O que você realmente quer? O que você realmente quer? Você quer ser, de repente, milionário? Você quer encontrar um amor perfeito? Seja tanto homem ou mulher? O que for, pessoal. Só estou dando ideias aqui para vocês. Chegou a hora de você escrever. Eu quero que todos escrevam agora. Mas tem que ser agora comigo. Não é para fazer depois. Tem que ser exatamente agora. Sem medo, pessoal. Sem medo. O Criador é bondade pura. Ah, Thiago, eu não pensei ainda. Escreve. E se eu não pensei ainda, eu tenho certeza que é medo. Se livre do medo. Ou você tem medo de você receber coisas boas. Se livre dessa energia de medo. Livre. Se sente bem. O Deus é bondade. Você pode ter tudo o que você quer. Você pode ter o mundo em suas mãos. Chegou a hora. Todo mundo agora escrevendo o que você quer. Eu quero alcançar a minha cura. Vamos dar um exemplo. Eu quero ficar curado da doença tal, tal, tal. Escreve agora. Todo mundo já escreveu? É porque eu estou na live aqui. E eu tenho essa dinâmica com vocês. Todo mundo já escreveu? Quem já escreveu aquilo que a pessoa quer? Aquilo que você quer? Escreve ok. Quem ainda não escreveu, eu vou dar mais um tempo. Não terminou não, pessoal. Falta a última parte. Faltam mais duas partes. Quem já escreveu aquilo que você quer? Aquilo que você sente bem? Escreve ok. Tem que ser ok. Não entra em colocar eu não. Escreve ok. Para eu poder saber. A Joana Aparecida Vieira. Disse ok. Tomi Girou Muro. Disse ok. Kátia disse ok. Ok. Bacana. Todo mundo disse ok. Legal. Agora pessoal. Agora que todo mundo já idealizou aquilo que quer. Vai escrever logo embaixo aqui. Muito obrigado. Dessa forma que eu estou falando assim. Muito obrigado. Por eu ter recebido o que eu pedi. Muito obrigado. Por eu ter recebido o que eu pedi. Muito obrigado. Por eu ter recebido o que eu pedi. Escreva essa frase agora no final. Muito obrigado. Por eu ter recebido o que eu pedi. Escreve essa frase aí agora. Aí embaixo. Agora que você escreveu. Você vai dar a sua assinatura. Você vai assinar. Ou escrever seu nome todo normal. Não importa. Ou você vai assinar. Ou vai escrever seu nome todo normal. Todo mundo já escreveu? Todo mundo já assinou? Agora pessoal. Agora. Eu quero que vocês sintam. Idealizam. Você pode. Você pode até fechar os olhos. Tá? Estou assumindo. Todo mundo já assinou. Tá? Já escreveu a frase. Tá? Eu quero que vocês fechem os olhos aqui comigo. Tá? Fechem os olhos aqui comigo. Eu quero que vocês começam a imaginar. Você já estando nessa situação. Qual vai ser a sensação que você vai ter. Por exemplo. Estando curado. Sem de repente sentir a dor. Ou livre de alguma coisa. Ou de repente. No caso da prosperidade. Você se sentindo um milionário. Eu quero que todo mundo. Não é pensar. É sentir. É bem diferente. Sentir é aquele. A história do limão. Que eu dei um exemplo pra vocês. Eu quero que todo mundo sente. Não é pra pensar. É pra sentir. É pra sentir uma felicidade dentro de você imensa. Tipo. Caramba. Pela primeira vez. Eu consegui chegar naquilo que eu sempre idealizei. O meu sonho. O seu sonho acabou de ser realizado. Se o seu sonho acabou de ser realizado. Você inevitavelmente. Você tem que se sentir feliz. Lembra pessoal. Criando que receberam. Receberão. Já aconteceu. Você acabou de escrever agora. Isso aí já aconteceu. Se já aconteceu. Você tem que sentir a felicidade agora. Então. Eu quero que vocês idealizem. Que você sinta. Como se já tivesse recebido isso. Todo mundo. Vocês estão sentindo aí agora? Estão sentindo pessoal? Pessoal. Isso que você está sentindo agora. Com vocês. Isso é o todo. Isso é o... Talvez seja a primeira vez que você está me assistindo aqui. Que você tenha sentido. Talvez você pode até estar emocionado. Isso é o todo dentro de vocês. Não esqueçam isso pessoal. É simples. E eu vou dizer aqui. Eu vou cocriar junto com vocês. Todos vocês que escreveram aqui. Já pediram. Já receberam. Na minha cabeça não tem dúvida. Eu acabei de cocriar junto com vocês aqui. Na minha cabeça não tem dúvida. Todos vocês já receberam. E eu estou muito feliz. Eu estou muito feliz. Estão me sentindo muito feliz. Porque agora eu sei que todos vocês que acabaram de escrever. Já receberam. Agora pessoal. Sabe o que vocês tem que fazer? Solte isso. Esqueça. Vai viver a sua vida. Já recebeu. Claro. Se tiver que colocar alguma coisa em prática. As ideias vão começar a vir. Talvez já está vindo agora. Ou talvez quando você dormir vai vir a ideia. O criador vai falar com vocês. Ó. Você precisa fazer isso. Amanhã você vai fazer isso. E aí você vai e coloca em prática. Agora vocês só passam a obedecer. Porque esse fluxo. Agora criou um fluxo dentro de você. Esse fluxo está agora dentro de você. Se esse fluxo está dentro de você. Só você deixar ele passar dentro de você. Que o criador vai começar a falar as coisas para você fazer. Só obedeça e agradeça. Mais nada. Sem preocupação. Sem carência. Sem medo. Entendeu? Isso aí. É. É. 8h15 já. Eu vou ter que finalizar a live. É. Infelizmente eu vou ter que finalizar a live. Pessoal. É. 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 Nossa. Muitos comentários aqui. Caramba. Muitos comentários. Caramba. 61 pessoas assistindo. 61 pessoas assistindo. Muito obrigado a todos que estão assistindo aí. É. Não esqueçam de se inscrever no canal. De compartilhar. Caramba. 61 pessoas assistindo. Muito obrigado criador. Muito obrigado mesmo. Eu tenho certeza que todos aqui já receberam o que pediram. E se livraram de uma vez por todas. Desse medo. Dessa. 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 Dessa sensação ruim. Agora vocês sim. Deixa só o todo emanar dentro de vocês. Só isso pessoal. Não fiquem mais apegados a técnico. Vocês já escreveram. Já receberam. Tá bom? Então pessoal. Eu tenho que finalizar a live. Né. Felizmente o horário aqui estourou. Ainda mais que eu estou de carro hoje. Eu tenho que. Eu tenho que ir embora. Tá. Não esqueçam de inscrever no meu canal aí de saúde. O Baduno Modular. O link que está rolando aí no chat. Aí está aqui embaixo também. Eu também tenho um grupo de WhatsApp. Que é o grupo de assinantes. Você que quer ter um contato comigo. Quer ter o meu WhatsApp. Quer participar do grupo. Do pessoal lá. O grupo de assinatura está aqui embaixo. O link. Ou daqui a pouco vai estar rolando o link aí também no chat. Mas aqui embaixo também já está o link da assinatura. E está o link do meu outro canal de saúde. Não perca pessoal. Está bombando lá também. Eu estou trazendo muito conteúdo bacana. E apesar de um assunto ser saúde. Todo ele é baseado no criador. E baseado na natureza. No que ele criou mesmo. Tá bom? Então pessoal. Muito obrigado a todos. Infelizmente não vai dar para ler os comentários. Tá? Depois que eu chegar em casa com calma. Eu dou uma olhada nos comentários. E na outra live eu até comento. Muito obrigado a todos. Que o criador abençoe a todos vocês. E fique antenado. Que vai ter mais lives. Trazendo mais novidades. Mais técnicas. E a cada live que acontecer aqui nesse canal. A cada live. Novas pessoas despertarão. Isso eu não tenho dúvida. A cada live. A cada live que vocês participarem. Cada pessoa nova que participar aqui. Vai evoluir. Vai sair dessa situação. Isso eu não tenho dúvida. Por isso eu vou estar sempre fazendo live. E esse trabalho aqui com vocês. Tá? Trabalho gratuitamente. Tá bom? De amor. Pessoal. Muito obrigado. Que o criador abençoe a todos vocês. E até a próxima live. Tchau pessoal. Até a próxima. Tchau pessoal. Tchau pessoal. Tchau pessoal. Tchau pessoal.